Olá, eu sou Lili Moura e eu vou falar hoje um pouquinho sobre a raça do Yorkshire, tá bom? Vou mostrar pra vocês a minha Yorkshire, a Chloe. Essa é a Chloe. Quando eu ganhei a Chloe, eu achei que ela ia ser o meu cãozinho de companhia. Aquele cãozinho bibelosinho, que gosta de ficar no colinho, que gosta de ficar tranquilinha. Só que aí, porque era assim que eu via quando eu tava no Brasil, né? As pessoas tendo os Yorks e tratando que nem um bibelosinho. Pelo menos as pessoas que eu conhecia, não tô generalizando. Porém, quando eu peguei a Chloe, eu descobri que esse cãozinho tem tanta energia, mas tanta energia. Ela já fez uma caminhada comigo de seis horas, subindo uma montanha aqui na Irlanda, que chama Montanha de São Patrick. Ela subiu seis horas sem pedir colo. E é o tempo todo assim, ó, Chloe! Vem, amor! Come on, baby! Cheia de energia, adora brincar, é muito valente, é muito danadinha. Então, se você quiser, se você tiver vontade de ter o York, pesquise sobre a raça. Porque é uma raça que foi desenvolvida na Inglaterra pra caçar ratos. Porque como eles eram pequenininhos, eles conseguiam entrar nos buracos dos ratos. E a Chloe, a Chloe vive caçando qualquer coisa. Se ela vê, ela gosta de correr atrás de passarinho. As vezes eu tô caminhando aqui com ela, que eu caminho nessa floresta, ó. Tá vendo? Eu caminho nessa floresta com ela, e ela, se ver algum coelhinho, algum bichinho, algum bicho, ela sai correndo que nem maluca. E também adora morder o carteiro. Quando o carteiro chega em casa, eu nunca deixo ela pra fora. O carteiro abre o portão, põe a carta na porta. Quando ele vai embora, que eu vou recolher a carta, ela pega a carta e ela morde com muita raiva. Então, são ferinhas, viu? Não é só um bibelôzinho, não. É um docinho, cheio de amor pra nos dar uma fofurinha. Mas precisa realmente que a gente caminhe com eles todos os dias. Que a gente gaste energia com essas criaturinhas. Porque é disso que eles precisam, tá bom? Um beijo e muita, muita gratidão.